Uma discussão em família terminou numa tentativa de homicídio e a Mônica vai trazer os detalhes. Mônica, conta pra gente aí. O Lóris, isso aconteceu aqui no setor aeroviário, em Goiânia, por volta de 8 horas da noite. Foi ontem, viu? Então, um horário bem movimentado e a gente tem imagens que mostram o exato momento em que esse homem... Os dois são primos, tanto o autor, que chega ali com o facão, como a vítima, que acabou recebendo um golpe, né? Na barriga, ele chega ali golpeando, né? Ele tenta entrar no estabelecimento, pelo que a gente consegue ver nas imagens, parece que ele tá ali naquele balcãozinho, né? De fazer o pedido, tinha clientes ali fazendo compras, pessoas dentro do carro, a gente vê a movimentação de pessoas ali. Ele não se importa com quem estivesse por perto, ele parte pra cima, acabou desferindo um golpe, fugindo. E esse primo, né, que foi golpeado, foi levado pro hospital, mas a notícia que a gente teve é que, felizmente, né, esse ferimento, ele já foi aí contido, ele até já teria recebido alta. Eu vou conversar agora com o Tenente Leal pra saber mais sobre essa ocorrência, ocorrência que tá aqui, que foi atendida pelo pessoal do 38º Batalhão, que fica aqui no centro de Goiânia. Tenente, e o autor, ele acabou sendo preso logo em seguida. Ele explicou qual foi o motivo, foi uma briga de família, é a primeira informação que a gente tem, né? Sim, foi uma briga familiar, ele foi no local pra discutir com a tia dele. E esse primo, né, a vítima, interveio na situação e recebeu um golpe de facão na região do abdômen. A gente vê que chama atenção que ele parece que tá num surto ali, tava com muita raiva, né? Sim, tava muito nervoso, tava muito alterado, transtornado, né? Como é que foi no momento da prisão? Onde que a polícia acabou encontrando ele? Após o crime, ele evadiu do local, a polícia militar foi até o local, atendeu a ocorrência, iniciou diligências, né, pra localizar o autor. Posteriormente, a polícia militar recebeu a informação de que ele teria retornado no local do crime. E aí a gente deslocou as equipes novamente pra lá, realizamos a abordagem e efetuamos a prisão. Como é que ele reagiu? Ele tentou fugir? Ele admitiu que praticou o crime? Tentou negar? Não, ele não tentou fugir, não esboçou nenhuma reação, obedeceu às ordens da polícia militar, foi preso e, posteriormente, ele relatou pras equipes que realmente teria praticado esse crime. Agora, os motivos, né? Algum deles chegou a dar detalhes, né? Que tipo de briga, de confusão? Era alguém devendo alguém? Motivo de dinheiro? Alguém falou motivo? Não, não. Ele falou que era discussão familiar. Tanto o autor quanto a vítima e também as testemunhas, né, que o dono da distribuidora também era parente, né, era primo dele também. E a tia, né, que ele teria ido no local discutir com ela, a princípio, relatou que era só discussão familiar. Eles não adentraram no tema dessa discussão. E a vítima era, ela trabalhava, né, pra esse primo que era o dono da distribuidora, esse outro primo, o terceiro primo. Sim, perfeito. Ela era funcionária do terceiro primo, que era o proprietário da distribuidora. Tenente, algum deles tem passagem pela polícia? Não, não, não tem passagem pela polícia militar. Pelos registros, né, da polícia civil, militar, não tem. Aparentemente, então, um caso de problema familiar, que agora a polícia civil que vai investigar. Sim, ele foi colocado à disposição da polícia civil e, posteriormente, será colocado à disposição do Poder Judiciário. Tá ótimo. Então, muito obrigada pelas informações. É, Luares, de repente aí, né, com a cabeça quente, um momento de ira, a pessoa que, aparentemente, não tem aí nenhuma passagem pela polícia, nenhum envolvimento em crime, acaba se colocando numa situação como essa, né, que poderia ter acabado na morte de alguém. É, o problema aí foram os brigões, né, não a distribuidora. Mas, cabe lembrar que, mais uma vez, né, Mônica, confusão e briga em distribuidora de bebidas. Mônica, confusão e briga em distribuidora de bebidas.